Quatro casais estão num momento decisivo da relação deles. O famoso vai ou racha. Vai ser a prova de fogo, né? Pra gente saber se é isso. Pretendo sair daqui com certeza de casamento marcado. E aqui na ilha as coisas vão ser um pouco diferentes. Já que eles vão passar por ela separados, mas não sozinhos. Tem 16 solteiros prontos pra mostrar que aquela tal pessoa talvez não seja aquela que ele imagina. Seja o que Deus quiser. Não pode body shot. Não pode beijar. Muito menos transar com alguém. Meu pai do céu, não deixeis cair em tentação. Tô ficando nervosa, menina. Que isso, gente? O que soou foi o alerta da tentação. Um dos participantes acabou de quebrar uma das regras. Ai, ai. Coração chega, para, né? Acho que esse cantinho é um cantinho agora. Regra 1 foi com Deus, né? É muita coisa, hein, viola? Rapaz, a carne é fraca e o coração é vagabundo, irmão. Sejam muito bem-vindos à Ilha da Tentação. Deus me ajude.